A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Mas irmãos, queria estar fazendo esse vídeo aqui, em nome do Senhor Jesus, para glorificar a Deus por mais uma presença aí maravilhosa, um casal abençoado com Deus, por Deus, né, que estará conosco lá no dia 5, 6 e 7, em São Gonçalo do Pará. Sim, é o pastor Rainer e a sua esposa, cantora Adalete Martins, vai ser uma benção para você aí que não conhece o trabalho da irmã, nós estamos postando aí o vídeo do louvor e também postando aí o vídeo do nosso irmão, pastor abençoado, pastor Rainer. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e vem conosco participar aí, em nome do Senhor Jesus, deste grande, desta grande inauguração, no dia 5, 6 e 7 de fevereiro, lá em São Gonçalo do Pará. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Amém. Amém. O amor é paciente, é bem rico. O amor não arde em si nos, não se ofana, não se encervendece, não se conduz inconvinutemente. E eu vos darei Buscai em oração E encontrarei Batei em oração E as portas Abre-se e cruzar Eu não sabia Quanto tempo Lhe resta Não espere O teu tempo acabar Pra querer mudar Você precisa entender Que o nosso amanhã Só pertence A Deus Se hoje Jesus voltar Pra você Pra onde A tua alma E a tempo de sorrir